Estão aqui presentes. Quero também saudar a todos que nos acompanham através dos meios de divulgação desta casa. Dona Adma, mãe de Letícia, intérprete de Libras desta casa. Quero também Enoki, seu Enoki lá do CCI, sua esposa Dona Fátima. Paulão, do loteamento Alto Santiago. Renil, lá da Vila do Espírito Santo. Eunice, de Queimada Grande. Cléris, do sítio Maniçoba. Em nome desses aqui citados, saúdo a todos que nos acompanham no dia de hoje, de forma virtual. Quero iniciar meu pronunciamento falando dos outros felicitações, os quais coloquei pela passagem de aniversário. E são eles, Vaninha Bezerra, profissional de enfermagem aqui do hospital. Márcio Lins, Selma Assunção, Celso lá do sítio Zé Bento. Simone Assunção, doutora Juliana Veloso, filha de Simone e Edson, professores. Pablo Leonardo, Micael, filho de Silvana, professora. Sueli Assunção e o meu irmão Marcos, que completa idade nova no próximo domingo. Em nome desses aqui citados, quero externar também as felicitações a todos os aniversariantes da semana. Em nome desses aqui, quero desejar a todos muitos anos de vida, muita felicidade, que Deus possa estar os abençoando cada dia mais e mais. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento no dia de hoje falando sobre o piso de enfermagem, o qual foi uma luta muito grande enfrentada pelos profissionais para, assim, terem direito a esse piso de forma a vir enaltecer e reconhecer todos os seus esforços alocados na saúde da nossa população. Esse piso é de conhecimento de todos, que foi aprovado no ano passado e passou por muitas discussões lá no Senado Federal, na Câmara Federal, bem como teve também o Supremo Tribunal Federal dando a decisão favorável a esses profissionais que tanto faz a saúde dos nossos munícipes. E como é de conhecimento de todos, em nosso município chegou aproximadamente R$ 500 mil, os quais serão destinados a tais profissionais que têm direito ao piso de enfermagem. E tivemos na última segunda-feira, aqui nesse mesmo plenário, uma reunião para tratar desse assunto com inúmeros profissionais, bem como estava aqui presente a assessoria de gestão jurídica do município, o Conselho Municipal de Saúde, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Comissão de Trabalho para Análise e Avaliação do Pagamento de Assistência Financeira Complementar da União, Piso de Enfermagem, Profissionais de Enfermagem, Secretaria de Saúde, Diretora do Hospital, Coordenadora do PNI, onde foi um momento muito produtivo, um momento onde pudemos, junto com todos esses profissionais, dialogar, tirar as dúvidas resistentes e, de fato, tenho a plena convicção que todos saíram tendo o maior conhecimento de que esse assunto foi tratado no âmbito aqui do nosso município para, assim, esses profissionais receberem esses recursos que são tão esperados por esses profissionais. Também é de conhecimento de todos que os profissionais dos quais terão direito a esse piso são os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. A gente tem conhecimento de forma particular do nosso município que existem profissionais em nosso município, sejam eles contratados ou efetivos, os quais se ter aqui vão ter direito a esse piso de enfermagem. E existem inúmeras situações também onde tem profissionais em nosso município, sejam contratados ou efetivos, que exercem essas funções e que dão direito a eles receberem. Porém, na prática, só vai ter direito àqueles que estão cadastrados no Seneis. A gente debateu aqui muito, tirou várias dúvidas, que existem profissionais que têm uma função, mas, na prática, exerce outra que é para ser contemplado. Porém, diante da lei, a lei exige que todos esses profissionais, para terem direito, precisam estar cadastrados no Seneis. E foi discutido muito aqui, posteriormente a essa reunião que aconteceu, como poderia encontrar um meio legal para que esses profissionais pudessem ingressar no Seneis para poder receber. Como se trata de uma lei federal inova, tudo é novo, carece de uma lapidação melhor, um aprofundamento. Então, temos aqui uma comissão formada por profissionais que estão ali trabalhando com todo empenho para que possam fazer o melhor para esses profissionais. A comissão é formada pela presidente do SISPUAN, Isabel, a secretária de Saúde, Dalma Maciel, a diretora do hospital, Nayali, a funcionária, Alcione, Jusimar e a enfermeira, Sibeli. Ambas estão numa frente de trabalho para elaborar todos esses itens aqui, para que todos os profissionais possam receber. E vale salientar que os recursos já encontrados no nosso município são oriundos do governo federal. No seu montante de aproximadamente R$ 500 mil, eles vão ser pagos por retroativo, sendo os meses de junho, julho, agosto e setembro. Pelo que discutimos aqui e ficou claro, é que até o dia 23 desse mês de setembro, todos os procedimentos necessários serão efetivados e enviados para esta casa um projeto para que possamos autorizar com que esses recursos sejam repassados a esses profissionais, como citei no início, que tanto faz a saúde do nosso município. Então, esses recursos, esse piso de enfermagem, ele vem numa hora boa para quê? Para que, na prática, possamos reconhecer os esforços desses profissionais na saúde da nossa população. Pois é notório que todos aqui, no período de pandemia, que vivenciamos, podemos notar naquela oportunidade, como também hoje, o empenho que cada profissional desses alocaram e entregaram à nossa população para cuidar da sua saúde. porque todos esses profissionais saem de suas casas, deixam seus familiares e, no período de pandemia, não é diferente, sujeito a contrair o vírus e imagine cada um aqui começar a pensar o risco que eles correram, mas, mesmo assim, trabalharam com amor, com garra e com empenho, como é até o dia de hoje. Então, dito isso, quero dizer a todos esses profissionais que contem com esse vereador aqui que vos fala para estar sempre defendendo seus direitos e lutando para que, de fato, possamos reconhecer, não só com as palavras, mas, sim, na prática, os esforços que cada um de vocês tem alocado e tem se dedicado a toda a nossa população. Fica feito aqui o nosso registro da importância, fica feito também o nosso registro de que iremos sempre estar disponíveis nesta casa para, assim, fazer com que esses profissionais possam, assim, ter seus recursos chegados até eles. Então, acredito que essa ação do governo federal vem em boa hora, vem só enaltecer todos os esforços desses profissionais. Então, fica feito aqui o meu registro e dizer que estou à disposição da nossa população para que, assim, possamos juntos trabalhar e lutar para uma melhor qualidade de trabalho para cada um de vocês. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.